Em mais uma etapa do primeiro ciclo de debates, o Tribunal de Contas do Estado do Acre esteve presente nesta segunda-feira, dia 4, no município de Heptaxolândia. O principal objetivo do evento é a capacitação de técnicos e gestores das prefeituras e câmaras de vereadores dos municípios de Heptaxolândia, Brasileia, Assis Brasil e Chapuri. É muito importante o Tribunal de Contas junto com as câmaras, porque a gente passa a fazer um trabalho com mais confiança, com menos medo de errar. O dinheiro público tem que ser tratado com muita transparência, com honestidade e é isso que a gente está tentando fazer na Câmara de Chapuri. Primeiramente eu queria parabenizar a iniciativa, esse é o terceiro ano que a gente está como prefeita e nos três anos o Tribunal de Contas vem ao encontro dos gestores, sejam das câmaras municipais, do executivo, isso é de suma importância para nós, que gerenciamos o recurso público, aquilo que é público. Eu quero aqui parabenizar o Tribunal de Contas, em nome do conselheiro Antônio Malheiros, a Escola de Contas também, por estar trazendo isso para cá e fazer um pedido para que venha cada vez mais, que a gente possa, encontros que nem esse, não ser só uma vez ao ano, e sim duas, três vezes ao ano. A vinda do Tribunal de Contas até o nosso município é extremamente importante, tendo em vista que, através desse ciclo de palestras, o conselheiro Malheiros, que é uma pessoa experiente, competente, transmitiu seus conhecimentos juntamente com os demais membros da equipe do Tribunal de Contas. Nada melhor do que capacitar os nossos profissionais e aqui eu quero, ao mesmo tempo, já agradecer a vinda do Tribunal de Contas aqui para o nosso município, como também a vinda dos técnicos dos demais municípios, de Chapuri, de Assis Brasil, de Braslé, dessa região do Alto Acre. Só parabenizar o Tribunal de Contas pela iniciativa e dizer que momentos como esse fazem com que os gestores municipais errem menos na administração pública. Que bom que o pessoal aqui do Alto Acre veio atender o chamamento e esta reunião que foi acertada com eles também, para discutir assuntos do dia a dia, da gestão pública, das prestações de contas, das licitações, enfim, de toda a parte que tem que atender um determinado regramento para ter um sucesso na hora da prestação de contas e não temos os gestores com alguns problemas no final, realmente problemas de mais de conhecimento do que propriamente na execução.